Trapstar Chrapstar Pablo Escova Trapstar Pablo Trapstar Trapstar Suague no nego, sua mima quer me dar Suave mano, quantas grama quer comprar? Dropstar, pique perama Malante Versace, cota esquilo no colar Hattax sprite, bala fine pra dançar Dança tipo Dexter, nem tenta comparar Pluck, usando drugs Foda-se, todos me olham Trapstar Querem imitar Gonstar De peça Trapstar Pablo Escobar Trapstar Pablo Escobar Suague no nego, sua mima quer me dar Suave mano, quantas grama quer comprar? Trapstar Pablo Escobar Trapstar Pablo Escobar Soague no nego, sua mima quer me dar Suave mano, quantas grama quer comprar? Quantas grama Trapstar Trap 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 Trap